Nova Manhã, Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Sônia Consiglio, que é especialista em sustentabilidade, pioneira dos objetivos de desenvolvimento sustentável pelo Pacto Global da ONU, nossa colunista, aqui no Nova Manhã. Bom dia, Sônia. Bom dia, Nonato, Michelle e todo mundo que está conosco. Bem-vindos ao Mundo ESG. Obrigada, Sônia. Sônia, a ouvinte Mariângela ouviu aqui a sua coluna sobre o lançamento do seu livro Hashtag Sobrevivi e queria que você falasse um pouco mais sobre a relação entre luto e ESG. Ah, que bom a sua pergunta. Obrigada, Mariângela. É o seguinte, eu vou responder começando com raciocínio. Luto é uma fase que mexe profundamente com o nosso equilíbrio, com a nossa saúde mental, não é verdade? Esses assuntos, então, fazem parte do S e do ESG, ou seja, do social, que é relacionado às pessoas. Se a gente não estiver bem, se a gente não receber apoio nesse momento tão delicado de um luto, a gente não vai conseguir dar andamento a nada, né, gente? As nossas tarefas, a nossa vida, não tem ambiental, governança, econômico que caminhe bem se as pessoas não estiverem recebendo a devida atenção e cuidando da sua saúde mental. E aí, Michele, Nonato, todo mundo, cabe uma pergunta muito importante quando a gente leva esse tema para o mundo das empresas. Elas estão atentas ao luto dos seus funcionários? Para além do que é praxe, né, ou seja, a licença ao óbito, que abona alguns dias, e o apoio da valiosa área social, elas estão atentas a isso? Os líderes, os chefes sabem lidar com o luto dos seus times? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. É, e tem uma pesquisa interessante aí, dizendo sobre a falta de compreensão segundo os novos talentos, é isso? É isso, essa pesquisa é muito interessante, ela foi feita com 27 mil pessoas em 34 países, chama Repensando a Ambição, a Visão dos Talentos em 2024, da consultoria Handstad. Olha só que dados importantes, 55% escondem aspectos da personalidade no trabalho, no Brasil 42%. 29% dos entrevistados disseram que o empregador não entende a sua geração, no Brasil quase igual 30%. E olha só, 78% consideram apoio à saúde mental, seguro saúde e benefícios de suporte à saúde como um dos três aspectos mais importantes do seu trabalho atual ou futuro. No Brasil, 92%, né, global 78%, Brasil 92%. Então, gente, recado dado, é preciso entender mais os funcionários, é preciso, principalmente depois da pandemia, né, os chefes tiveram que se tornar mais empáticos, mais próximos, e tudo isso tem a ver com essa fase tão profunda do luto, né. Vamos olhar para isso, vamos acolher e vamos tentar entender também como líderes de empresas. Ô, Sônia, mas é um tema que a gente não costumava falar ou não andava tanto assim na pauta, não só de vocês que trabalham nessa área, mas também das próprias companhias, das próprias empresas. Então, imagino que isso vai demandar um tempo, né, para que a gente tenha os coordenadores, os chefes absolutamente preparados para lidar com isso, e até para o próprio colaborador também, de algum modo, entre aspas, cobrar esse preparo, né, à medida que aquilo que você disse, a empresa dá ali aquele período para o luto de praxe, mas esse acolhimento me parece um pouco distante ainda, não? É, Nonato, e principalmente porque a gente não foi educado para a morte, né, a gente foi educado para a vida, né, então a gente tem que ser feliz, bem sucedido, redes sociais, etc. Então, sim, eu acho, e por isso, esse meu objetivo, até com o lançamento do hashtag Sobrevivi, é que a gente possa falar desses temas com um pouco mais de naturalidade, porque se tem uma coisa que é certa na vida, é que a gente vai perder alguém muito importante em uma vez ou várias da vida, e nós mesmos, né, em algum momento. Então, as empresas, se você tem razão, hoje a gente não fala muito sobre isso, a gente não sabe como lidar, né, se eu falar a pessoa vai sofrer muito, não vai sofrer, deixa o meu funcionário lá em casa, daqui a pouco ele volta. Então, sim, leva um tempo, mas o que é mais importante, eu já começo a ver movimentos aqui de empresa, treinando os líderes sobre o que funciona, o que não funciona nesse período, para que a gente possa tratá-lo com um pouco mais de tranquilidade. Acho que a gente nunca vai estar 100% preparado, até porque um luto é diferente do outro, uma pessoa reage de um jeito, outra reage do outro. Mas só de falar sobre isso, e reconhecer a nossa dificuldade de lidar com esse tema, já ajuda demais. Muito bem, olha, a Viviane, a nossa ouvinte, mandou uma mensagem agora mesmo, falando meu chefe vive como na época da escravidão, imagina compreender o luto. Que situação, ela falou que ano passado perdeu três entes muito queridos. Imagina o desgaste, né, de você ter que ainda por cima lidar com a falta de sensibilidade, de compreensão ali, num ambiente que você passa a maior parte do seu dia, em geral, que é o seu ambiente de trabalho. Obrigada, Sônia, muito obrigada por hoje, por mais essa reflexão. Imagina, só um toque para a Viviane. Viviane, vai no RH, fala com o assistente social, viu? Faz a sua voz ser ouvida, porque eles têm que falar com o seu chefe e te apoiar. E eu queria deixar aqui, no Nato e Michel, o meu Instagram. Quem quiser saber mais sobre esse tema, sustentabilidade, underline, by, underline, me. Sustentabilidade, by, me. E vamos falar sobre luto, pessoal. Muito bem, lá tem outros conteúdos também que a Sônia tem produzido sobre esse assunto. Bom, bom o restante de semana. E até semana que vem, Sônia. Tchau, tchau. Obrigada.